Atenção, em 5 segundos, entra no ar, o programa que briga por você. Atenção, em 5 segundos, entra no ar, o programa que briga por você. Atenção, em 5 segundos, entra no ar, o programa que briga por você. Para ele já ir se harmonizando. Fala para deixar os bolos lá por enquanto. Já já a gente busca os bolos do Cerrado, que estão chegando aqui em Giparaná. Mas para o pessoal que está aí já se ambientalizando também com a nossa programação. Gente, vamos saber quais são os fatos que fazem a edição de hoje do programa Você na TV. Suspeito de matar homem em bar perto da rodoviária dos colonos se entrega à polícia. Carreta carregada com milho tomba na BR-3B4 entre Ouro Preto e Giparaná. O segundo batalhão da polícia militar recebe novos veículos para fiscalização. O hospital municipal aumentará a capacidade de atendimento. Governo pretende criar polo tecnológico em Giparaná. Órgãos de segurança definem o que pode e o que não pode na cabalgada da Exposgipa. Agora, cobrada a inclusão da biografia dos pioneiros da comunicação em Giparaná e que já morreram no Museu das Comunicações Marechal Rondon. Nomes importantes e que hoje não estão sendo lembrados e não há literatura, não há material de pesquisa. Então o município está sendo cobrado para incluir a biografia dos primeiros comunicadores de Giparaná no Museu das Comunicações Marechal Rondon. Gente, tudo isso você vai conferir a partir de agora aqui do palco do Você na TV para o seu televisor. É o programa que briga por você que está no ar. Lembrando que você participa, lembrando que você ajuda a fazer o programa. Olha nosso telefone fixo 3421 9010. 3421 9010 é o nosso telefone fixo. Você também pode mandar mensagem de texto para o nosso celular 993839215. 993839215. E também o nosso WhatsApp 992917525. Repito, 992917525 para você mandar a sua mensagem de texto através de WhatsApp. Pessoal, um assunto que eu tenho questionado aqui no programa e tenho falado com certa frequência. E jamais estou aqui defendendo o arquivamento da Lava Jato. A Lava Jato é importante. Ela passa o Brasil a limpo. Não temos dúvida em relação a isso. Agora, o que nós não concordamos é com alguns erros que precisam ser corrigidos. Dentre esses, a delação premiada do Joesley Bandido Safado Batista. Eu tenho falado aqui no programa que a delação do Joesley Batista é uma vergonha para o brasileiro, porque com a benção da Justiça Federal, ele está mostrando que o crime compensa. O Michel Temer falou no domingo, eu concordo com o presidente Michel Temer, nesse ponto de que o Joesley Batista é o bandido de maior sucesso da história brasileira. E eu tenho falado isso muito antes do Temer, porque o Joesley Batista passou 20 anos corrompendo, passou 20 anos no esquema de corrupção, no esquema de propina, tirando vantagem indevida. Aí nem código de ética para ser bandido o Joesley safado tem. Porque ele foi lá e caguetou todo mundo e aí foi perdoado pela Justiça. 100% perdoado, vagabundo, gozando do nosso dinheiro, daquilo que ele ajudou a corromper e sem um dia de cadeia. Então essa delação do Joesley, ela é vergonhosa e mostra que no Brasil o crime compensa. Há uma chance. Teve um governador do Mato Grosso do Sul, que foi citado na delação do Joesley Bandido Safado Vagabundo, e ele foi lá e questionou a validade dessa delação. Hoje o Supremo Tribunal Federal julga se mantém ou não a delação premiada do Joesley safado bandido, que é o Joesley Batista, que não tem código de ética nem para ser bandido. Porque estava no meio de criminosos, caguetou todo mundo e saiu ungido pelo poder de justiça do Brasil. Se fosse em favelas do Rio de Janeiro, ele não estava dando entrevista exclusiva para a época, não. Ele estaria morto. Eu falo que no meu início de jornalismo, o Joesley Batista, bandido igual o Joesley Batista, não dá entrevista coletiva. Ele tem que estar preso. Então hoje o Supremo tem uma chance de rever essa delação vergonhosa. Porque eu acho que a delação é um argumento importante, sim. Se descobrem muitos crimes. Agora, há que se saber negociar. Joesley, olha aqui as suas penas juntas, elas dariam dois mil anos de prisão. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar em cinco anos aqui. O senhor cagueta, o linguajar bem feio e chulo, o senhor entrega o seu grupo. Agora, gente, perdoar 100% não dá certo. Realmente não dá certo. Hoje o Supremo tem a chance de rever essa delação vergonhosa, vagabunda, do Joesley Safadão Batista. Nós vamos ao intervalo comercial. Agora vamos falar de crime. Nós tivemos um assassinato recentemente perto da rodoviária dos colonos em Jiparaná. O suspeito entregou-se à justiça. Anderson Gonçalves tem as informações. No início da tarde desta terça-feira, Francisco Neudo Gregório de Souza, o vulgo Ceará, suspeito de assassinar Ivo Pereira Domingos no último dia 13, se apresentou à polícia, acompanhado de seu advogado. O homicídio aconteceu no último dia 13, aconteceu em um bar, no estabelecimento comercial do Francisco, do suspeito. Foi um desentendimento ocorrido no bar e, na verdade, a briga não era nem com ele. O Ivo, que é a vítima, estava se entendendo com uma outra pessoa, que ele já trabalha há muitos anos, e o Francisco acabou interferindo, tomando as dores e efetuado dois disparos contra a vítima, que acabou indo a óbito. Ele foi ouvido hoje, né? O que ele alegou referente a esse caso? Sim, ele alegou justamente isso, ele alegou que achava que ia ser agredido, mas não justifica, a vítima não estava desarmada, a briga não era com o Francisco, mas ele se apresentou, nós já havíamos pedido a prisão preventiva dele, ele se apresentou junto com o seu advogado, apresentou a arma utilizada no crime, agora a gente vai encaminhar ele para o presídio para ele ficar à disposição da justiça. A gente deve concluir aí a investigação nos próximos dez dias. Após se apresentar, Ceará foi conduzido até o presídio central, onde ficará à disposição da justiça, uma vez que constava contra o mesmo um mandado de prisão preventiva. Ok, muito obrigado, parabéns ao trabalho da polícia, a gente espera que esse trabalho continue sendo feito, porque a sociedade precisa ter um pouco de alívio. Olha, ainda dentro dessa área aí, meio que policialesca, a carreta que tombou entre Giparaná e Ouro Preto, já já nós teremos as informações. Aos familiares dos primeiros comunicadores de Giparaná, daqui a pouco nós vamos comentar um pouquinho dessa necessidade que a gente vê da inclusão dos nomes lá no Museu das Comunicações Marechal Rondon. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. Mas agora eu quero falar com a Danuzia e com a Eloine, as meninas da ótica Veja Bem. Alguém já falou ótica Veja Mais para vocês? Já falaram Veja Mais. Veja Mais? Veja Bem. Veja Bem fala muito também. Aí eu se beijasse, meu Deus. Ô Eloine, o Eloine e a Danuzia, começa aí, venda o peixe de vocês, vamos lá. É, muito fácil, né? Facílimo. Vamos falar da ótica Veja Bem, né? Quero convidar você que ainda não fez uma visita na ótica, que se sinta à vontade em ir lá nos visitar. Vamos falar um pouquinho hoje de preço. É, preço coisa boa, né? Você que ainda não comprou um óculos solar por apenas 230 reais, 240, 250 reais parcelado no cartão. Temos aqui hoje um Ana Hickman, né? Esse é o Ana Hickman. Parcelamos em até 10 vezes sem juros. Tá chegando aí. 10 vezes sem juros? 10 vezes sem juros. É, mas... Não vou usar. Se é de mulher eu vou usar, então. Olha aí, Edivaldo, é como eu volto a falar. Óculos é algo pessoal, né? Óculos é algo pessoal. Não vejo o porquê um homem não usar uma Ana Hickman. Apesar que é uma linha exclusiva, eu acho assim, se ficou bem no seu rosto, isso é o mais importante. Nós temos outras marcas, como os HB, Ana Hickman, Speedo. Speedo é uma linha masculina, esportiva. Então, não trouxe um Speedo hoje. Você já experimentou um Speedo aqui que ficou lindíssimo em você. Isso aqui é a linha de grau? Ah, mas... Esse aqui é nossa RX, né? Uma coisa interessante... Receituário. A pessoa que foi lá no oftalmo, né? Fez a sua consulta. O médico passou pra ela lá, tudo certinho, o nível do grau dela. Ela foi lá com a receita. Tá aí uma linda armação. Faz assim agora a produção, olhando pro horizonte. Olha que linda as artes, né? O Ana Hickman, um design todo diferenciado. Esse aqui também parcela em 10 vezes? Em 10 vezes sem juros. Sem contar que em até 6 vezes damos um desconto especial pro nosso cliente. Você que é aposentado, já é usuário, já faz algum tempo, vai na nossa ótica que também pra você vai ter um preço diferenciado. Esse é bem quebrado, né? Não, olha só, eu trouxe essa armação justamente pra isso. Ele é super diferente, né? Essa armação é uma armação chamada Clipon, Edivaldo. É uma armação muito antiga no mercado, só que muitas pessoas não conhecem. O que que acontece? A pessoa tem grau muito forte, ou multifocal, ou pra longe, e quer um óculos que possa usar com solar. Esse encaixa, e ele fica com dois óculos. Óculos, olha o mais interessante. O de baixo é o de grau. O de baixo é o de grau. Aí o cara fala, ó, eu vou colocar um solar aqui pra proteger dos aios. Exatamente. Sem contar que ele vai fazer um investimento e vai adquirir três peças. Isso, porque ele ainda acompanha essa peça, Edivaldo. Isso aqui é uma lente night drive, que é uma lente, um exemplo, motorista, caminhoneiro, pra quem precisa dirigir à noite, essa lente, Edivaldo, você não conhece, mas é uma lente que traz um conforto muito bom pra quem dirige, né? Não é uma lente pra você usar durante o dia, mas se queira, pode usar. Ela é uma lente pra quem dirige à noite, é uma lente exclusiva. Imagina, você compra uma armação que acompanha dois acessórios, né? Duas lentes. Duas lentes. Então, assim... Mais três, né? Porque você compra um... Exatamente. ...que vai o de grau. Isso. E você adquire mais duas peças extras, né? Com os três óculos. Exatamente, Edivaldo. Você vai ter três modelos diferentes. Você pode usar o solar, o night drive e o de grau. Edivaldo, a nossa loja fica ali na Avenida Brasil, entre T7 e T8. Nós estamos com sorteio, só de você ir visitar a nossa loja. Você participa do sorteio, que vai ser feito dia 30 do 6, aqui no seu programa. Um óculos solar e uma cesta de chocolates, né? Muito bom. E, assim, Edivaldo, nós estamos esperando a população de Paraná. Eu tenho falado muito sobre isso. Nós viemos trabalhar com qualidade, preço e garantia, Edivaldo. E o mais interessante, para aquela pessoa que já usa óculos há algum tempo, Edivaldo, e está com o óculos sujo, às vezes com o tempo suor, vai desgastando, no mês de inauguração, nós estamos oferecendo manutenção gratuita aos clientes de Paraná. Vá à nossa loja, leve seu óculos e faça manutenção gratuita. Muitas vezes isso é cobrado em algumas lojas. Na nossa loja, nós faremos isso de bom grado para todos os que for nos visitar. Pode falar. Edivaldo, experimenta esse aqui, olha, um buguê, né? Tem um microfone de café. Maravilhoso, né? Você experimentou uns outros. Esse é um estilo, assim, para quem curte muito o Ray-Ban. Aproveitar, né? Que você é nosso modelo maravilhoso. Gente, um buguê por apenas R$ 300,00. R$ 300,00, você vai ser alinhado até 10 vezes, sem juros. Você que ainda não adquiriu, ótica, veja bem, aguarda você na Avenida Brasil T7 e T8. Brasil? T7 e T8. Tá certo. Lembrando 10 vezes, viu? Brasil T7 e T8. Vai lá, concorra a sexta, se for homem, um óculos da Speedo, se for mulher, um óculos da Image. Image, image, 100% de proteção ultravioleta. Vai embora logo, por causa do bolo. Ô, produção está chegando a Espojipa. Inclusive, vamos ter cartelas para sortear na página da TV lá do Facebook. Olha, de 12 a 16 de julho, Espojipa. Alegria! Diversão! Muita gente bonita! Vem aí! 38ª Espojipa 2017. A maior feira do Estado já está ficando pronta para você e sua família. Serão cinco dias de pura emoção com os melhores shows. Tomar uma telha, tá? planta já seu passaporte nos pontos de venda. Espojipa 2017, a melhor de Rondônia. Tá certo! Lembrando, lá no Parque de Exposição, você parcela a sua cartela em até três vezes. Tem lojas também que estão parcelando. Vamos à matéria, produção. A carreta que estava cheia de milho tombou na BR-364 entre Ouro Preto e Giparaná. Vamos à informação. Na manhã dessa terça-feira, mais um acidente de trânsito aconteceu na BR-364 entre Ouro Preto e Giparaná, aqui próximo ao Morro da Embratel. Segundo as informações escolhidas, que foram repassadas até pelo próprio condutor da carreta, ele seguia da cidade de Giparaná sentido Ouro Preto. Uma carreta que vinha na frente dele acabou saindo para o acostamento e ele acompanhou. No momento em que ele tentou trazer a carreta de novo para a pista, ele não conseguiu perder o controle e acabou capotando aqui neste local. O motorista teve apenas algumas lesões nas costas, mas passa bem. Nesse exato momento a Polícia Rodoviária Federal está no local controlando o tráfico de veículos e também colhendo as informações sobre o acidente para saber o real motivo na qual ocasionou esse acidente aqui entre Ouro Preto e Giparaná. Muitas pessoas encontram-se aqui no local fazendo a retirada do milho, ou seja, saqueando e levando para suas residências. Infelizmente, com essa carga do jeito que ficou aqui não tem condições da empresa mais retirá-la e levá-la corretamente para o seu devido local. Então, segundo as informações ainda do condutor da carreta, essa carga tem seguro e a população está saqueando levando para suas residências como sempre acontece aqui na BR-364 no estado de Rondônia. As imagens são de Clisma Santana e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV. A lá manda. Ok, muito obrigado. Graças a Deus não tivemos nada de grave. Muito obrigado, Jefferson, pelas informações. Pessoal, hoje pela manhã eu estive visitando o Museu das Comunicações de Marechão Rondônia de Paraná. Qual o objetivo desta visita? Inclusive, lá encontrei Washington Rangel. Quero mandar um abraço aí ao nosso querido Washington Rangel, que estava lá trabalhando, ele trabalha com artesanato e estava lá vendendo os produtos dele. Qual foi o objetivo da nossa visita hoje ao Museu das Comunicações de Marechão Rondônia? Já conheço bem o museu, lá tem objetos antigos, tem história de Rondônia, tem jornais antigos, mas falta no Museu das Comunicações a história daquelas pessoas que fizeram em Jiparaná o início da comunicação e que já não estão mais entre nós. Aquelas pessoas que no passado foram importantes para a comunicação aqui em Jiparaná. Vamos começar falando aqui de quem está vivo e de quem está vivo não põe história não. A história a gente coloca depois que morre, não é, Sélio? A história coloca depois que morre. Mas, por exemplo, vocês sabem que no início do jornalismo daqui nomes como Valdemar Camata, Silva Júnior, Aldenor Soares, Daniel Santa Cruz, eles chegaram a fazer cobertura de polícia contra jagunço de bala crivando para lá e para cá? Foi comunicador isso aí? Então coloca o nome aí para mim. Escreve o nome para mim, é melhor você escrever. só que algumas dessas pessoas já se foram e nós não temos os nomes delas inclusos para a pesquisa. Nós não temos os nomes destas pessoas sendo lembrados. Então eu entendo que o Museu das Comunicações ele é o Museu das Comunicações e não só o Museu do Marechal Rondon. Ele precisa incluir os nomes destas pessoas. Eu vou falar aqui os nomes que eu tenho conhecimento e pesquisei hoje pela manhã e que já morreram. Falando só a linha de frente, quem ocupava o microfone. Não estou nem falando aqui do pessoal de apoio. Olha só. O Cláudio de Castro que foi um locutor da Rádio Alvorada e que morreu em um acidente de trânsito. Agora vamos lá pela ordem que eu lembro. Cláudio de Castro, Marco César, Aldenor Soares, João Antônio ou Gralha Azul, Alfredo Costa, Compadre Toninho, Roberto Zanatim, Rubens José, já falei de Roberto Zanatim? Roberto Zanatim, tem algum, Maicon Victor, tem algum nome que eu esqueci? Creio que eu falei de todos, né? Até o Marco César que trabalhou no início da Rádio Alvorada, depois foi para outras regiões, mas morreu, salvo engano, em Pimenta Buena e que parte das pessoas aqui nunca ouviram falar. Então olha só, esse que eu falei aqui que eu não cheguei a conhecer, era muito pequeno a produção. Cláudio de Castro, Cláudio de Castro, Alfredo Costa, Aldenor Soares, Gralha Azul, Compadre Toninho, Rubens José, Roberto Zanatim, Maicon Victor, Compadre Toninho. E outro que você falou aí, Sérgio? Quem está vivo, não. Quem está vivo, não. Só para lembrar alguns nomes que fizeram a história da comunicação em Giparaná, Compadre Toninho, por exemplo, ficou, salvo engano, 30 anos, 35 anos com o mesmo programa no ar. Mas que não há uma vírgula sobre essas pessoas. Você perguntar aí na rua quem foi Alfredo Costa, ninguém sabe. Quem foi Marco César, ninguém sabe. Quem foi Aldenor Soares, ninguém sabe. Quem foi o Rubens José, quem foi o Compadre Toninho, quem foi o Roberto Zanatim, sabe, porque é mais recente, estava na televisão. Então, assim, eu entendo que o Museu das Comunicações, ele deve, obrigatoriamente, contar a história destas pessoas. Então, por isso, nós, hoje, formulamos um ofício, um requerimento, à presidente da Fundação Cultural, à senhora Keila Barbosa, para que ela promova um estudo no sentido de incluir esses nomes no Museu das Comunicações de Marechal Rondão. Ah, não tem livro? Não tem problema. Vai lá, entrevista a família, faça uma apostila com fotos, faça um vídeo, coloque lá. O que não pode é o nosso museu, não contar a nossa história da comunicação. Produção, aproveitar, quero mandar um abraço a senhora Benedita, da Tarde Marral. Na última semana, eu estive lá visitando pessoalmente a dona Benedita, também o Lauro, que é o pessoal da Tarde Marral, e a dona Benedita, inclusive, está feliz, está ampliando a loja, está ficando grande lá, está ficando uma maravilha. E ela me fez um pedido para colocar uma faixa de pedestre frente à Tarde Marral, que é muito movimentada. Ô, dona Benedita, hoje nós protocolamos o ofício na Autarquia Municipal de Trânsito, a pedido da senhora, não só para a faixa, mas também para a pintura do redutor de velocidade. Paulo Moura disse que vai ser atendido, tá bem? Então, esperamos aí que atenda as suas necessidades. Rapaz, hoje pela manhã eu estava desanimado com o negócio de ser vereador, viu? Eu acho que era umas três vezes eu fico aqui. O vereador só pede, pede, vai atrás, cobra, há um poder nas mãos do vereador, mas a falta de ter a solução na hora aí é que agonia a gente. Porque você vai no gabinete do vereador é lotado, aí a emenda está com o deputado. Aí você vai no gabinete do vereador está lotado, o recurso está com o prefeito, está com o deputado federal, está com o senador. Hoje mesmo eu liguei para o deputado Luiz Cláudio, que é deputado federal. Falei, deputado, pelo amor de Deus, o senhor disse que me ajudar com ônibus para o Proed não ajudou. Aí o senhor disse que vai mandar um dinheiro para regularizar o setor chacareiro até agora, não vê esse dinheiro, deputado, como é que eu faço? Estou desanimado aqui de ser vereador. Falei, não, Divaldo, vou ajudar. Tomara que me ajude, viu, deputado. Não perdi a fé do senhor ainda não, mas posso perder. Vamos falar dos bolos do Cerrado? Já está aqui o pessoal, já vou entrevistar logo, vou começar comendo logo um bolo desse. Vou começar com... Lá no gabinete levaram lá de grátis para nós, pode vir aqui, que era um que tinha queijo. Eu quero um diferente daquele, que aquele eu já comi e gostei. Quero um diferente daquele. Olha aqui, produção, nossa, que delícia, hein? Vamos fazer o seguinte, não vale se acidentar, olha aqui para nós, acorda para mim, produção, não vale se acidentar, não vale se acidentar, se cair de bicicleta na rua, não vamos pagar o conserto da sua bicicleta, se morrer, não dou o caixão também não. E não vale quem está vizinho da televisão, porque tem um vizinho ali que se eu falar em dois minutos ele está aqui. Não vale, o vizinho vai participar do sorteio. Uma pessoa de outro bairro, que não seja aqui da quadra da TV, o primeiro que chegar aqui vai levar um bolo desse. Não, vocês não valem, vocês estão aqui, dá o fora, sua propineira, fica fora aí, já quer trapacear, fica fora da história, tá? manda o seu nome para o sorteio. É o seguinte, o primeiro que chegar aqui vai levar um bolo já desse aqui, não vale quem está aqui na quadra da TV. E se se acidentar correndo na rua também, o problema é teu, o máximo que eu vou noticiar aqui é o velório. Mas me dê um para eu comer primeiro, depois o senhor fala. Espera aí. Esse bolo aqui, ele é de iogurte natural. Olha aqui, produção, o senhor chega está quentinho. Nós assamos agora, acabou de sair do forno e veio especialmente para o Edivaldo provar ao vivo aqui na televisão. E pensar que amanhã eu acho que eu vou ter que gravar o programa o Eduardo aqui vai comer, na sexta o Eduardo vai comer, meu pai. Vamos ver isso aqui, é bolos do Cerrado, tá? Está chegando a Giparaná. Prepara uma musiquinha aí, produção, enquanto eu como, quer ver o seguinte, tem gente que faz de conta que come, é que a gente gosta de comer de verdade. Pode, nós gostamos que prove. Vamos fazer o seguinte, esse aqui, gente, é o senhor Gustavo. O Gustavo é nome, é dono da franquia de bolos do Cerrado. Ele já tem hoje 30 lojas em todo o Brasil, 30 lojas em todo o Brasil. Bolos do Cerrado nasceu aqui na região de Goiânia, né, tratando com muito carinho de tudo isso que tem de Goiás. A gente sabe que o Goiás produz coisa boa, Goiás é ligada à agricultura. E bolos do Cerrado, ei, peraí que vocês vão comer um pouquinho, vão ficar na vontade, não vai que vocês estão grávidos, aí pede o neném, né? Então é o seguinte, são 30 lojas e que agora de Paraná terá uma franquia da bolos do Cerrado. O seu Gustavo que está aqui é o dono nacional da franquia, o homem que tem dinheiro no bolso e o Tiago que está ali, peraí o Tiago. Vem aqui, Tiago. O Tiago é o franqueado. O Tiago é o franqueado, já já vamos falar de onde vai ser a loja aqui em Giparaná. Quanto eu vou comer aqui, seu Gustavo, vai falando um pouquinho aí da franquia para a gente, para os telespectadores. Boa tarde a toda a população de Giparaná e da região. É um agradecimento especial, né, ao pessoal aqui do SBT, da cidade, ao Edivaldo Gomes que gentilmente cedeu esse espaço para a franqueadora e a franquia Bolos do Cerrado. Nós estamos, assim, muito satisfeitos com a recepção da comunidade de Giparaná. Estamos, desde domingo, fazendo as nossas formulações. Trabalhamos sábado, trabalhamos domingo, segunda, terça, hoje é quarta-feira e amanhã será um dia de festa para a comunidade de Giparaná. A nossa loja, ela é especializada em bolos artesanais caseiros. Nós temos 63 formulações de bolos. campeões de venda, esse que Edivaldo acabou de provar, que é o, olha, eu comi esse aqui, iogurte natural. Nossa, é muito gostoso. Ele agora vai provar o milho verde com requeijão. Ah, é aquele que ele está na câmara? É, ontem ele provou com queijo. Gente do céu, é muito bom. Hoje ele vai provar milho verde com requeijão, agora aqui ao vivo nos estúdios da TV. Olha, o que deixaram na câmara, eu, assim, eu estou tentando segurar o peso, mas não deu, viu? Não, os nossos bolos fiquem tranquilos. Não deu. Olha aqui, ó. Esse é milho verde com requeijão. Isso. Milho in natura, nossos produtos são diferenciados. Deixa o apresentador dar a opinião dele. É importante o paladar dele para a nossa comunidade. Muito, muito bom. É uma delícia. Então ele provou iogurte natural e provou agora milho verde com requeijão. dois bolos extraordinários de venda. Eu achei os dois gostosos, mas esse aqui eu comia tudo. Pois é, o milho verde com requeijão, o milho verde com requeijão, ele é um bolo campeão de venda em todo o Brasil. Todas as lojas que nós chegamos, ele é extraordinariamente top de vendas. O pessoal já está chegando aí. É milho verde, né? Milho verde. É por isso que a gente brasileira gosta de milho verde. Gosta de milho verde, é verdade. Olha aí, produção. Olha, olha o milho verde com requeijão. Criado na roça, como é que não gosta de milho verde? Olha, e o nosso produto, ele é rotulado. Está aqui na frente aqui do bolo, o nosso rótulo. Então, nós temos tabela nutricional, temos código de barras, todos os ingredientes, modo de conservação, data de validade. Já chegou um, tá? Não vem mais não, que já chegou um. Data de validade. Então, a Bolos do Cerrado é uma empresa que preza pela qualidade, pelo atendimento e mostra a cara. O nosso produto tem marca. Então, nós mostramos a cara. O Tiago, que é o nosso franqueado, vamos mostrar aqui o bolo. É muito bom. Olha aí, bolo de milho verde com requeijão, que foi o que o nosso amigo provou. e vou mostrar aqui a embalagem. Eu vou ceder para o povo, aí você vai falando. Esse aqui, que o Edivaldo provou, é o bolo de iogurte natural. Bolo com iogurte natural. Leve, saboroso, é um produto feito com carinho e atenção. Falando da Bolos do Cerrado, o Tiago, a esposa dele, o irmão, e a esposa, é um quarteto de sucesso aqui de Giparaná. E deixa o Tiago falar um pouco da expectativa da Bolos do Cerrado aqui na cidade. Fala, Tiago. Uma boa tarde a todos. A expectativa é muito boa, expectativa maravilhosa. Nós estamos esperando a todas as pessoas lá na nossa loja para nos prestigiar, que nós possamos atender a todas as pessoas lá. Estamos fabricando bastante bolo para atender toda a população e a gente deixa o convite aqui no ar para todos que compareça lá a partir das nove horas próximo ao Feirão do Produtor. Vai ter degustação à vontade das nove horas da manhã até as seis horas da tarde. Teremos mesas com vários sabores de bolo para as pessoas ficarem à vontade de tomar o café da tarde com a gente ou o café da manhã. Entendeu? A partir das nove horas até as seis horas da tarde o lanche e o café da manhã é por nossa conta. Entendeu? O endereço nosso é próximo ao Feirão do Produtor. Muito fácil de achar. Ao lado do cartório eleitoral nós espalhamos aí vários convites espalhamos vários convites na cidade Então se você recebeu um convite tem o endereço aqui embaixo tem o telefone se caso não encontrar nós estamos lá para atender toda a população de Jiparaná. No intervalo. Ok? Obrigado a todos. Já chama a Geraldinha e a Aninha que já estão por aí já está bagunçado o programa mesmo já já vou com mais matéria vai estar tanta mulher lá para comer esses bolos porque mulher gosta viu? Obrigado viu? Obrigado a você. Obrigado mesmo. Já vem aqui a Geraldinha e a Aninha Obama abraço vai na paz viu? Nós vamos falar de quem hoje? Veneza. Veneza. Então fique à vontade hoje eu estou só Hoje nós vamos falar bem pouquinho Primeiro eu quero agradecer a menina que me deu o convite do Arraia a príncipe Como é que é o nome dela? A Lara. A Lara. Aqui a Lara me deu o convite Arraia, Milão e Veneza Dia 24 e tem uma pipoquinha de verdade aqui que ela está mostrando É um mimo é um mimo com carinho com carinho Dia 24 é que dia? Sábado agora lá no estande do Veneza Vou comer a pipoquinha já que é de verdade tá? É de verdade mesmo A cara dela Passou a ser dele Olha lá Tá assustada Fala aí do Veneza Vamos lá Então tá Nós estamos aqui lembrando a população que todos os dias nós estamos de plantão lá na estrada do quilômetro 5 ao lado do Anel Viário no estande do Veneza com parcelinhas que cabem no seu bolso Então se você economizar 8 reais e 20 centavos por dia você vai conseguir adquirir um terreno lá e pagar a sua parcela 8 reais por dia já paga a parcela 8 reais e 20 centavos você economizando você já consegue pagar uma parcela lá Geraldinha o cidadão que trabalha ele quer financiar só o terreno ele consegue? Ele consegue porém que não é viável porque o juro da caixa é mais caro para o terreno é mais prático ele comprar parcelado o terreno e fazer uma casa com os recursos próprios nem que ele faça uma casa simples mas assim que ele passar para dentro da casa dele é melhor Eu gosto de você para honestidade porque exemplo você teria tu falar não ele vai no banco financiar e compra o terreno mas você é honesta em falar se for para comprar só o terreno ainda que seja outro lugar vai e financia a tua casinha é mais fácil ele fazer com dificuldade a casa dele do que financiar um terreno porque se ele faz uma pequena casa e não dá um acabamento perfeito mas ele dentro dela já está pagando aluguel para ele mesmo é verdade mas agora a vantagem do terreno para pessoas que querem investir para quem quer comprar e já tem o dinheiro para construir quer morar num lugar estruturado água bloquete energia boa localização é o Veneza é o Veneza porque ele está ao lado do anel viário e ele é onde a cidade está crescendo promissora totalmente para o lado de lá então está na hora de investir e não é um loteamento já é um bairro nós já moramos lá eu, a Ana e os outros corretores já moramos lá então a gente não ia escolher o pior lugar ao contrário a gente escolheu o melhor lugar para morar Geraldinha o seu contato para as pessoas ligarem para você 999888483 é o WhatsApp 999888483 Aninha o seu contato o meu é o 99117416 ele é o WhatsApp e nós estamos todos os dias quer marcar um horário especial? lá gente também tem iluminação já noturna lá se às vezes não tem um horário durante o dia depois das 6 das 18h30 pode marcar com a gente a gente está lá pronto a atender beleza podemos falar da nossa festinha? pode falar então aqui fala ali da festinha mais pipoca para eu comer? nós já somos um bairro lá residencial o Veneza e o Milão está promovendo ele foi montado uma associação e está promovendo a nossa primeira festa nosso primeiro arraiá é uma união desses dois bairros e nós vamos nos sentir lisonjeados de que todos vão lá comparecer na nossa festinha Milão e Veneza vai ter o sábado agora? sábado agora a partir das 19h vou lá fazer politicagem como eu falava a minha mãe aí vai ter o vamos ter o sanfoneiro é uma festa bem junina bem antiga bem antiga vai ter o pau de sebo tanto para as crianças quanto para os adultos essa é a novidade da nossa festa então por isso que a gente quer que você compareça e o bingo você já foi naquelas festas antiga que tinha o bingo de frango frito? vai ter nós temos o bingo também lá vai ter bingo de costela assada bingo de frango vai ter vatapá vai ter pipoca cachorro quente antigamente pau de sebo era só um pau agora está diferente pois é mas nossa é dos antigos vai ter gente querendo subir pau de sebo mas o convite está feito aí para a população nos prestigiem lá gente vamos lá foi feito com muito carinho nossos convites da nossa festa todos aqueles que vamos convidar mais vezes daqui até sábado obrigado viu antigamente pau de sebo era só um negócio que a molecada subia para pegar brinquedo mas isso também é só para pegar brinquedo não hoje tem que falar pau de sebo tem gente já com o olhar assim pensando produção vamos chamar o intervalo rapidinho eu volto do apressado em dois conversais que são atrasados e dou sequência com as matérias no programa de hoje o time max é o máximo na sua economia aqui as ofertas não param olha só arroz bernardo 10 e 79 kaiser palito só 19 e 80 caixinha pernil suíno com pele 8 e 98 o quilo coxomole 17 e 29 o quilo creme de leite mococa 200 gramas 2 e 29 papel higiênico carinho toilet com 12 rolos 9 e 99 sabão em pote xan e p 500 gramas 2 e 98 vem dai max dai max mega junho na coimbra eletro o menor preço à vista ou parcelado em até 12 vezes novo lg cadê só 999 à vista ou em 10 99 90 ar split e o gene de 12 mil btus a partir de 999 reais lavador eletrolux lava até 13 quilos turbo só 1290 tv lg de 32 polegadas led só 1099 smart tv 55 polegadas full hd apenas 2999 mega junho na coimbra eletro escolher um presente pode ser uma missão daquelas mas não seja por isso a torra torra está pertinho de você com muitas ofertas confira rasteirinhas a partir de 15 reais e lindas rasteirinhas de 25 reais sapatilhas 30 reais molecas 38 reais sandálias crômica 4999 é na torra torra calçados avenida brasil entre de 5 e 26 a moda a seus pés arraia de ofertas no supermercado bom dia aqui é bom e barato todo dia azeite de oliva extra virgem campilar 999 água sanitária gebel 1 e 69 a 100 músculo ponta de peito e paleta 12 e 99 margarina quali 5 e 99 batata palha ioc 4 e 99 leite piracanjuba 2 e 99 mortadela seara bolonha defumada 9 e 99 o quilo filézinho de frango perdigão 8 e 99 bom dia adequadas para a disposição dos resíduos sólidos urbanos evitam a contaminação do lençol freático e a proliferação de vetores mau cheiro e o impacto ambiental a lei 12.305 sobre a política nacional dos resíduos sólidos determina os municípios o fim dos lixões e ao mesmo tempo obriga que seja realizada a destinação correta de todo o lixo urbano MFM soluções ambientais excelência em seus serviços utilizando formas apropriadas para a destinação dos resíduos sólidos urbanos nosso compromisso é com o futuro e atenção muita atenção o Taía Tacarejo está preparando uma mega promoção que vai detonar os e atenção muita atenção o Taía Tacarejo está preparando uma mega promoção que vai detonar os preços vão cair lá embaixo começa nesta quinta são produtos com preços muito mas muito muito baixos é para encher o carrinho sem dó mesmo só no Taía Tacarejo são mais de 100 itens em ofertas é somente neste final de semana te garanto é imperdível mega promoção Taía Tacarejo começa nesta quinta quilômetro 4 saída para Porto Velho manda um abraço para o Nandinho que está vendo o programa quero agradecer a audiência para ele e o Marcos que é o irmão dele estão ligados no programa muito obrigado viu Nandinho tem um queridão aqui ele é telespectador mas falou não fala meu nome eu sou lá da turma lá do do SGC não vou falar o nome então não vixe Maria eu não vou falar o nome aí para tem uma pessoa aqui falando boa tarde fico com Deus eu queria saber quanto custa um bolo desse de milho verde com requeijão não tenho valor aqui agora mas dá um pulinho lá amanhã depende você vai ganhar o bolo experimentar se tiver dinheiro você leva o inteiro para casa se não tiver já matou a vontade a Marlene do Primavera está vendo o programa também um abraço minha querida deixa eu ver o que mais Edivaldo esse programa está gravado eu ligo e não dá nada não meu queridão está gravado não como eu falei há muita gente ligando esse é que é o caso muita gente ligando uma pessoa falando aqui sobre os postos de saúde olha sobre os postos de saúde eu também quero fazer uma reclamação estive para consultar meu filho com o neurologista o doutor Walter eu fui muito mal atendida pelo doutor pedi um pedido de ressonância e ele disse que não tinha nada e que estava fingindo sendo que o meu filho toma remédio desde os sete meses de idade não quis dar o pedido de ressonância então o doutor Walter é uma telespectadora que mandou aqui com o nome telefone e tudo reclamando do atendimento do senhor manda um beijo um abraço para minha mãe Elisângela e o Gustavo é o Gustavo que está falando tá certo Gustavo abraço para você e para a mamãe a sua mãe zoca Edivaldo você está um gatão manda um beijo para mim Michele beijo para você Michele Edivaldo a culpa não é do Joesley mas sim dos juízes que aceitaram esse acordo fala que é de todo mundo né Joesley bandido safadão concordo com você porque a justiça tinha que homologar uma coisa quem homologou foi o Fachin não é a justiça não pode falar toda a justiça foi o Fachin ele ganhou nada ele ficou com todo o capital ele ficou não foi delação premiada foi bilionária a delação dele Edivaldo eu trabalho por plantão e só consigo ver seu programa dia sim dia não mas sou sua fã número 0000 é antes da Vilma e da Marlene ainda a menina aqui manda beijos para mim Cris do Bosque dos Epes abraço Cris Edivaldo tudo bem aqui no Jardim Flórida tem quatro lâmpadas queimadas na rua Colorado com progresso vou mandar lá pedir pedir para consertar viu dona Ilma Edivaldo você sendo o vereador entre um dos mais conceituados ixi já mandou recado aqui já sumiu sendo um vereador um dos mais conceituados da cidade não tem autonomia para trazer a direção da MT na rua Mato Grosso onde você passa todos os dias a necessidade urgente de quebra-molas nesta rua onde toda semana acontece um acidente ou vai esperar nova direção os moradores da rua Mato Grosso não aguentam mais quem é que mandou eu quero falar para o telespectador que inclusive sobre esse assunto eu tenho cobrado sim tranquilo aqui o recado da telespectadora e nós temos aí um redutor de velocidade para ser implantado a gente espera que já nas próximas semanas frente ao supermercado Super 10 na rede Super 10 e eu estou cobrando também outros redutores de velocidade tá minha querida eu passo por essa rua inclusive a rua está asfaltada porque eu cobrei o recapeamento asfáltico desta rua isso você não lembrou de colocar no seu recado mas o redutor de velocidade também está sendo cobrado e o Paulo Moura disse que vai colocar estou apressando ele para colocar tá certo? Edivaldo manda parabéns para o meu filho Emerson que está aniversariando hoje Emerson parabéns para você meu querido muitos anos de vida aí ó o Gatoso o Emerson como é que é o nome dele? Emerson aí ó o Emerson Gatoso só não fala só não fala o nome dela é o filho dela que está aniversariando hoje eu quero bolo né o Carlos disse que quer bolo também já é a mãe do meu neto a Stephanie fazendo chantagem emocional diz que o neto quer bolo aqui não Gegenta beijo para você Stephanie beijo para a avó e para o vô e para o Carlos Henrique e para outra avó aí que estão vendo o programa ô produção vamos falar agora da loja M3 gente continua a promoção estoura balão na loja M3 é um barato as crianças vão lá tem um balão elas estouram tem um brinde dentro e elas adoram essa promoção sem contar que no mês dos namorados você tem ofertas especiais lá na loja M3 coloque estoura balão depois o comercial deles vai estoura dá um sorriso lá olá amigos clientes eu sou a Rose aqui da loja M3 venha conferir nossas promoções lindas calças para trabalho por apenas 45 reais isso mesmo que você ouviu 45 reais ainda temos grandes promoções na loja você não pode perder venha já para a loja conferir cuecas e calcinhas infantis por apenas 1,80 calcinhas adultos 3 reais cuecas masculinas adulto 9 reais vestidos adultos 18 reais camisas adultos xadrez 20 reais camiseta gola polo infantil 10 reais blusas femininas adulto 10 reais blusinhas infantis 10 reais temos ainda cinto calcinha com 20% de descontos lojas M13 entre T4 e T5 ao lado do banco Bradesco lojas M3 sempre com você dá certo abraço viu minhas queridas aí da loja M3 dona Noemi está lá da gente aguardando vocês então dá um pulinho eu tenho certeza que você vai sempre encontrar novidades nas lojas M13 vamos a matéria o segundo batalhão da polícia militar de Jiparaná recebe novos veículos para fiscalização o segundo batalhão de polícia militar recebeu na manhã desta terça-feira cinco novos veículos que auxiliarão na patrulha de trânsito em Jiparaná os veículos são uma parceria entre a PM e o departamento de trânsito de Rondônia o DETRAN quatro novas motocicletas e um micro-ônibus foram entregues à polícia militar segundo o comandante Major Sena o convênio firmado entre a PM e o DETRAN quer melhorar a qualidade e a agilidade no atendimento às ocorrências de trânsito na cidade hoje é um dia especial nós estamos recebendo veículos pelo convênio do DETRAN e a assinatura do convênio com a prefeitura de Jiparaná então uma coisa completa a outra melhora as condições de trabalho do pilotando de trânsito e com isso melhora ainda mais a fiscalização de trânsito na nossa cidade o micro-ônibus será utilizado no transporte da tropa as motocicletas são de fácil locomoção duas delas poderão ser levadas para a cidade de Ouro Preto do Oeste para ajudar nos dias de blitz as motos em blitz e barreiras tem melhor poder de alcance para o Tenente Paulo é mais um investimento importante no que tange a segurança no trânsito positivo estamos aí satisfeitos com a chegada desses novos veículos a tropa ela necessita desses implementos no policiamento de trânsito principalmente tendo a vista que Jiparaná ele tem dado uma crescida pertinuosamente nos acidentes de trânsito o convênio é realizado a nível estadual segundo o chefe da equipe de fiscalização de trânsito Anderson Ribeiro Jorge no total foram investidos 4,6 milhões na compra de 6 micro-ônibus e 20 motocicletas que serão distribuídas em algumas cidades do estado exatamente a polícia militar é a nossa maior se não a maior grande parceira que a gente tem para fiscalização no trânsito as blitz repressiva no âmbito da lei seca repressiva normal cavalo de aço inclusive auxiliando também na blitz educativa o Detran está apoiando as ações que na verdade são corriqueiras a polícia militar o escopo dela na verdade não é somente trânsito mas ela já faz no dia a dia e agora vem implementar com essas aquisições das motocicletas com esse micro-ônibus ok muito obrigado que sejam bem-vindos que sejam bem-vindos esses veículos olha o Márcio Nery que está nos acompanhando mandou o nome de mais dois radialistas aqui de acordo com ele já morreram um deles eu não sabia um eu conhecia mas não sabia que tinha morrido e o outro eu não conheci o Elson Mello essa informação que morreu e o Pedro Leal não sabia que tinha morrido o Pedro Leal o Pedro Leal deu uma voz muito forte bonita ele foi radialista em Giparaná mas eu não conheci ele quando era radialista aqui conheci ele depois sendo dono de um serviço de alto-falante em Rolim de Moura e depois salvo engano foi até vereador em São Miguel do Guaporé Pedro Leal está certo o Márcio Nery bem lembrado um abraço para você e para a sua família vamos a matéria definidas regras sobre segurança para a cavalgada da Expo Gipa Célio Nery tem as informações a segurança na cavalgada da 38ª Expo Gipa exposição agropecuária industrial e comercial de Giparaná prevista para o dia 8 de julho foi debatida em reunião convocada pelo comando da Polícia Militar de Giparaná com a participação do Ministério Público Estadual a Associação Rural de Rondônia Poder Judiciário Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes Secretaria de Desenvolvimento Ambiental a Sedan Agência de Defesa Sanitária Agrocivo Pastoril do Estado de Rondônia AIDAROM e os Policiais Civis Rodoviária Federal Ambiental e Corpo de Bombeiros Ana Maria Saldanha Cotijo promotora de Justiça destacou a importância desta reunião para a segurança daqueles que irão participar da cavalgada de abertura da 38ª Expo Gipa Um grande evento as pessoas estão habituadas mas ainda precisam alinhar algumas ações para que tudo corra bem e a população possa desfrutar com sensação de segurança e que sim aquelas pessoas que desrespeitam a lei que vão lá para fazer baderna serão previamente ajustadas e alinhadas pela força da PM De acordo com a promotora de Justiça com a criação do Termo de Ajuste de Conduta o TAC em 2006 com a definição de responsabilidades a média de acidentes reduziu drasticamente envolvendo veículos condutores embriagados maus tratos a animais poluição sonora bloqueio de ruas avenidas calçadas e pequenos e pequenos delitos Desde 2006 o Ministério Público vem acompanhando e apoia as autoridades para que elas efetivamente possam trabalhar e para que a população possa desfrutar com segurança tranquilidade da grande festa de Rondônia No dia da cavalgada o cidadão de bem terá que se avister das garrafas de vidros como cerveja ou uísque porque depois de horas de ingestão ela quebra e pode ser uma arma letal As lesões que são causadas são graves por isso desta recomendação Outro fator são os camarotes privados que terão horário para desligar o som às 5 horas da tarde Então, isso é uma questão de segurança e já é bem rotineiro em grandes eventos a proibição de garrafas de vidro A preocupação principal é no dia da cavalgada que às vezes o cidadão leva sua garrafa de uísque sua garrafa de vodka e ali depois de horas de ingestão de bebida alcoólica essa garrafa pode ser quebrada acidentalmente e aquilo vira uma arma e uma arma letal Então, para o cidadão de bem abstenha-se por favor de levar sua garrafa de vidro Por quê? Por questão de segurança até para a sua segurança E as lesões corporais que são causadas no dia da cavalgada são graves no decorrer dos últimos anos e isso vem aumentado bastante pelo número de horas fará-se uma recomendação para estabelecer um término para o som dos camarotes privados Por quê? Por segurança e também porque a polícia militar não tem efetivo para ficar muito tempo e o cidadão precisa saber que ele está ali mas há uma polícia preventiva e também para garantir que a sua integridade esteja salvaguardada De acordo com o presidente da Associação Rural de Rondônia Sérgio Ferreira o itinerário percorrido pela cavalgada será o mesmo de edições anteriores com início do centro no primeiro distrito a partir das 9 horas da manhã O mesmo trajeto a abertura sai aqui da Cefim ali próximo ao centro ali na BR-364 próximo ao DENIT segue pela BR-364 passa por baixo do viaduto segue a Avenida Brasil na T20 viramos ali a sentido Parque Exposição e entramos dentro do Parque Exposição pela entrada da T18 que já é conhecido por todos ali então da nossa parte o trajeto segue o mesmo a rotina é a mesma e que cada um possa vir e participar dessa cavalgada com bastante alegria sabendo que novamente esse ano vai ter premiação para algumas comitivas que participarem dessa cavalgada Para este ano o 2º Batalhão da Polícia Militar vai reforçar a segurança com patrulhamento aéreo duas tropas de choque polícia montada e policiamento ostensivo trabalho que será realizado em parceria com as polícias civil, ambiental rodoviária federal corpo de bombeiros e autarquia municipal de trânsito e transportes o trabalho da polícia ordinário aquele trabalho das viaturas que fazem o patrulhamento e que atendem as ocorrências continua o mesmo o que vai acontecer é um policiamento especial além daquele com policiais de folga e policiais que vêm de outras localidades no sentido de proporcionar segurança a todos que vão participar da cavalgada são várias modalidades de policiamento nós temos o policiamento montado nós temos o trânsito nós temos inclusive o núcleo de operações aéreas o helicóptero da Secretaria de Segurança Pública então nós vamos fazer todo o policiamento no percurso da cavalgada e também pós-cavalgada ok muito obrigado pelas informações lembrando que a partir da próxima semana a TV ela manda em parceria com a organização da Expo GIPA começa a fazer sorteio de cartelas nos programas e também nas redes sociais mandar um abraço para o Oswaldinho né está vendo o programa e a esposa dele ali no Jardim Flórida abraço Oswaldinho deixa eu ver mais o Maicon está nos acompanhando ele falou até que enfim me atenderam ele ligou 198 vezes para conseguir ser atendido mandou cópia aqui ele mandou foto né se está mentindo não é eu abraço Maicon deixa eu ver o que mais tá certo um abraço deixa eu ver o que mais que temos aqui faz o seguinte uma hora eu compro um bolo e levo para os netos né aí acaba a briga ah não estou sabendo aí da história que é isso Brasil boa tarde Edivaldo venho lhe pedir socorro moro na T1 na Castelo Branco atrás do posto Nortão pede para o responsável mandar um caminhão pipa jogar água na nossa rua estamos sofrendo com tanta poeira porque o tráfico de caminhões aqui é intenso então olha se a Secretaria de Obras de repente a empresa que está usando tanto desta rua tiver condições por favor jogar uma água aí na T1 Castelo Branco atrás do Nortão por falar nisso Eduardo Nortão pensa no combustível bom hein é o do Nortão seja gasolina o óleo eu nunca usei mas o povo fala muito bem né o óleo lá do Nortão óleo diesel gasolina é incrível o meu carro marca no painel ele marca quantos quilômetros está fazendo por litro quando eu coloco a gasolina do Nortão vai lá em cima a quilometragem por litro é assim não é o Cris eu desafio você coloca já aumenta a quilometragem porque é gasolina pura quem quiser conhecer o Nortão fica aí na BR na saída para Presidente Mert se o Edmar é nosso telespectador está lá vendo o programa vamos fazer o seguinte produção só um intervalo rapidinho eu volto falando da questão do hospital municipal olha eu quero mandar um abraço aqui para o Luiz ele trabalha na prefeitura mora no Primavera ele a esposa Lucy Elze e os filhos o Júlio César o João Luiz e a Larissa obrigado viu Luiz continue nos acompanhando o hospital municipal aumentará a capacidade de atendimento vamos a matéria a capacidade de atendimento do hospital municipal de Jiparaná deverá aumentar consideravelmente com as obras de ampliação que estão sendo executadas pela prefeitura municipal a ala da clínica cirúrgica por exemplo que é responsável mensalmente por 300 cirurgias entre eletivas ortopédicas e as cirurgias de emergência passará dos atuais 25 para 40 leitos além da ampliação da ala clínica já estão previstos também os investimentos em novas mobílias climatização e equipamentos é estamos reestruturando todo o hospital inclusive sem diminuir em nada o atendimento continuamos reformando ampliando e o nosso atendimento continua normalmente nós estamos com diversas obras tanto de ampliação quanto de reforma no momento são quatro obras importantes em andamento aqui no hospital e com mais duas previstas para começar que é a reforma da geriatria e a UTI também que já foi licitado no ano passado o HMDG Paraná chegou a 250 mil atendimentos para os próximos anos com a entrega das obras de ampliação a projeção da prefeitura é de que a capacidade de atendimento aumente em até 50% o hospital passará a ter o dobro de seu tamanho atual estão em andamento a construção de um centro de diagnóstico por imagem investimento de 700 mil uma cozinha ampla e um novo refeitório recursos de 1 milhão e 200 mil um centro de parto normal que receberá equipamentos mobília e climatização já nos próximos meses construção de uma nova ala administrativa e um auditório recursos de 340 mil ampliação da clínica cirúrgica investimento de 504 mil reforma e ampliação da geriatria e ambulatórios recursos de 425 mil construção do laboratório de análises clínicas recursos de 300 mil para o diretor do hospital municipal Antelmo Ferreira a demanda de atendimentos deve-se ao grande número de pacientes vindo de outros municípios Giparaná recebe pacientes de outras 17 cidades e começou a vir gente até de outros estados como aqui do nosso vizinho Acre Mato Grosso com frequência esse dia nós encontramos aqui numa visita que o prefeito fez pessoas até de Lucas do Rio Verde procurando cirurgia aqui esses dias tinha uma senhora de Comodoro que veio ter o bebê dela aqui na nossa maternidade Na maternidade do H&M nasce por mês cerca de 160 crianças 65% destes recém-nascidos são de cidades vizinhas nossa média de atendimento é de aproximadamente 21 mil por mês no ano passado somente os atendimentos de urgência de urgência e emergência do pronto-socorro somados os atendimentos pediátricos e adultos chegaram a 12 mil pacientes mas a grande procura é por exames de imagens e exames laboratoriais no ano passado foram investidos mais de 4 milhões em equipamentos para este ano já temos a execução de mais 3 milhões e meio na ampliação física do H&M ainda está longe de conseguir solucionar todos os problemas que atingem a população mas estamos avançando a cada ano disse Antelmo Ferreira Ok, muito obrigado viu gente a Giparaná hoje já faz um trabalho regional há muito tempo no hospital municipal só que quem paga a conta é o Giparanaense o governo federal manda via SUS um valor irrisório não cobre nem a alimentação da mulher quando ela fica lá no hospital e aí nós é que pagamos a conta tem que ter uma consciência dos nossos deputados estaduais no sentido de transformar o hospital municipal em hospital regional obrigado pela audiência fique com Deus houve uma piada na internet amanhã eu vou passar o Brasil é um lugar bom na época como é que é o Brasil é igual o absorvente está no lugar bom na época errada é por aí vejam vocês tchau